Se você não consome feijão com frequência, é melhor mudar de ideia. É o que diz um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais. A pesquisa analisou a dieta de mais de 500 mil brasileiros durante 10 anos e concluiu que quem come mais feijão tem menos chance de engordar. O feijão é símbolo da qualidade nutricional da dieta do brasileiro. Um alimento completo, contém proteína que dá saciedade, carboidrato, fonte de energia, minerais como ferro, além de vitaminas e fibras. A esses benefícios se une mais uma vantagem revelada pelo estudo feito na Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais. O feijão consumido com frequência ajuda na manutenção do peso. O estudo mostrou que uma dieta sem feijão pode aumentar em 10% o risco de excesso de peso e de 20% no desenvolvimento de obesidade. Foram analisados os dados das dietas de mais de 500 mil adultos por um período de 10 anos. O ideal é comer feijão de 5 a 7 vezes por semana. Mas esse é um hábito que está se perdendo. Os pesquisadores da UFMG alertam para a tendência do brasileiro deixar de consumir o feijão de forma regular até 2025. Isso acontece porque os indivíduos têm optado por substituir esses alimentos mais saudáveis pelos ultraprocessados, que são alimentos ricos em calorias e também com baixo ou quase nenhum valor nutritivo. Todos os tipos de feijão são indicados para uma dieta saudável. E não faltam receitas para garantir a variedade no prato. A começar pelo clássico, o arroz com feijão. E já que hoje é quarta-feira, que tal uma feijoada? O feijão é protagonista em mais de 60 pratos do cardápio deste restaurante no centro de São Paulo. O feijão fradinho é transformado em vinagrete. O feijão de corda em baião de dois e tropeiro. O feijão fava em favada. O feijão preto claro na feijoada e também no caldinho. O feijão é um prato que está no prato dos brasileiros, né? Todo mundo gosta de um feijão. O pessoal costuma vir aqui por isso mesmo. Eles gostam de ter vários tipos de feijões, né? Então eles vêm buscar isso. Outros tipos de feijões que não têm a ver em outros restaurantes. A responsável pela pesquisa acrescenta que além de saudável e versátil, o feijão tem um valor social. O feijão é um elemento muito importante para a segurança alimentar e nutricional porque ele compõe uma alimentação saudável. E os alimentos saudáveis, quando consumidos de forma regular, permanente, em quantidade suficiente, garante um adequado aporte não só de nutrientes, mas também para a saúde da população.